Eu vou ao vivo agora pra capital, vamos com a Ingrid Rocha, porque a Ingrid tem mais informações pra gente também. Direto de Campo Grande, Ingrid, antes da gente falar aí das informações, eu gostaria de saber como que está a temperatura aí na capital. Porque aqui em Três Lagoas fez muito frio hoje de manhã, aliás, está frio, o sol já saiu, mas está bem gelado, fez até geado em alguns pontos aqui do município. E aí na capital, Ingrid, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia também pra toda a sua audiência. Olha, Ana, agora em Campo Grande, nove graus, mas a gente pode dizer que está melhor do que ontem. Ontem, nesse horário, chegou a sete graus em Campo Grande, no início da manhã, seis graus, com sensação térmica de dois graus. Então, hoje continua frio, mas ainda está melhor que ontem. A partir de amanhã, o calor volta aqui para Mato Grosso do Sul. Bom, Ana, hoje eu vou falar sobre o retorno das aulas nas escolas municipais aqui de Campo Grande. Essa semana os alunos estão tendo aula de forma remota e a partir da semana que vem será o presencial escalonado. Como que isso vai funcionar? A Secretaria Municipal de Educação dividiu as turmas em três grupos. Um grupo vai entrar num determinado horário, o outro grupo entra num outro horário e o outro grupo também num horário diferente. Então, isso eles estão fazendo para evitar aglomerações nas escolas. As salas de aula também vão ter a capacidade, vão receber os alunos dependendo da capacidade de distanciamento. Então, algumas salas vão ter 25% dos alunos presentes, outras salas de aula com 50%. Essa semana também os professores estão tendo capacitação em biossegurança para poder receber esses alunos na próxima semana. E também eles estão passando por uma formação pedagógica e socioemocional para poder receber esses alunos. Para que os alunos possam ter aula presencial, os pais ou responsáveis devem assinar um documento que está disponível no site da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, ou eles podem ir até a unidade de educação e assinar esse documento. Os pais ou responsáveis também devem estar atentos aos sintomas da COVID-19. Então, caso o aluno apresente algum dos sintomas, é recomendável que não vá para a escola, que os pais mantenham esse aluno, essa criança em casa. Mas, a partir da semana que vem, está marcado, então, o retorno escalonado das aulas presenciais aqui em Campo Grande. Temos também os educadores profissionais de educação que são contra esse retorno. Eles esperam que todos os profissionais sejam vacinados, tanto com a primeira quanto com a segunda dose. Então, eles pedem que a Secretaria espere mais um período para fazer esse retorno. Mas, até o momento, a decisão que a gente tem é que, a partir da próxima semana, volta o presencial aqui em Campo Grande. Bom, e por falar na capital, hoje aqui com a chegada de mais doses ontem, hoje aqui tem a vacinação contra a COVID-19, a aplicação da primeira dose. Tem a primeira dose para as pessoas, para os trabalhadores industriais, com 20 anos ou mais. E tem também a aplicação da segunda dose, da Coronavac, para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 25 de junho. E tem também a segunda dose da AstraZeneca e a segunda dose da Pfizer, para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 18 de maio. Ana? E assim, tem também a primeira dose. Obrigado.